Salve galera, mais um aniversário antes do mês, sem entregue, hoje nós estamos no dia 25 de agosto, vamos entregar um aniversário com o Heitor, de três anos, com eu e minha amiga Vitória, com esse bolo lindo aqui, feito pela Juliana, mais à frente ali, temos a professora Roberta, que é minha parceira de projeto aí, vamos lá, vou filmar tudo e mostrar para vocês, tamo junto! Que lindo, quem está fazendo aniversário? Minha mãe. Ah, não, não é sua mãe, quem está fazendo aniversário? Meu pai. Não, não é seu pai, quem está fazendo? Não, não é o Heitor, vamos lá, gente, vamos, então vamos lá dentro. É meu. Então vamos lá, vamos lá, vem, vem. Ah, que bom, esse povo aqui? Não é pra você? Vem, a mãe está com a Uê. Olha. A Uê está com o veneno. Daí, daí. Vou acordar o primeiro. Mas vou acordar o primeiro. Ali no... Davi. Davi. Olha o cabelinho aqui. Ah, é. Ah, é bonito, o Heitor. Olha, bonito. Olha isso. Olha isso aqui, mãe. Olha lá, põe lá. Abre mais, ó. Vamos abrir mais. Olha isso aqui. Olha. Olha o belenco. Põe lá. Azul, mamãe. Eu vou abrir azul. 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 Olha lá, abre o outro. Aqui, ó. Olha o outro. Olha o outro. Você vai guardar, depois você guarda. É tudo seu. É tudo seu. Vem, me ajuda. Põe lá em cima. Põe o outro. Olha o outro. Olha esse aqui. Olha aqui, ó. Outro, ó. Olha lá, outro. Tem que tomar o pelo, prazer? Não. Olha. Olha lá. Olha o meu bolo. Olha lá, que lindo. Olha o caminhão. Ai, vou levar pra mim. Esse azul, não é azul, é vermelho. Cadê seu bolo, mãe? Seu bolo tá ali. Aqui, ó. Olha o seu bolo ali, ó. Não era pra comer? Olha que linda. Olha lá, caminhão. Ai, que lindo. Olha o cavalo. Olha o cavalo. É seu. É meu. É seu. Põe lá pra você ver o outro. Aqui, ó. Com ela, aqui, ó. Aqui, ó. Ali, com ela. Aqui. Vamos ver, aqui. É aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha esse, Hitor. Que lindo. Olha aí, o conjunto do Hitor. Que lindo. Nossa, que lindo. Olha lá, Hitor. Essa coisa do... Azul, ó. Olha esse aqui. Onde vão tá? Olha, que lindo. Olha aí, Hitor. Olha lá, Hitor. Olha a camisa do Batman. Olha aqui. Vamos abrir. Olha aqui. É azul? É. Ele encalou nesse aqui. É, é. É. Olha o Hitor. Olha, Hitor. Olha, Hitor. Olha, quanta coisa. Olha aí, Hitor. Olha tão brisa. Ó, olha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Onde tá? Tá aqui. Vamos lá abrir. Isso. Ele tá lá, foi o meu cabelo. Ah, Jesus. Vai arrebentar essa do seu? Olha que linda! Olha que linda! Olha essa aqui! Olha uma pintor! Olha que linda! Olha o cavalinho! Olha o cavalinho! Olha o cavalinho! Cadê esse cavalinho? Aqui! Deixa eu ver! Aquele outro cavalinho! Você tem sim! Aqui! Cadê? Esse mesmo! Pula nele! Deixa eu ver! Pula nele! Como que faz? Como que é, Heitor? Pula! Pula! Segura as duas mãos! Pula! 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 Pula, Heitor! Tá com vergonha! Eu vou levar o bolo dele! Pula! 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 Vai lá! Vamos cantar um parabéns? Pula! Muitos anos de vida! Pula! 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 O Heitor! 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 Que lindo, Heitor! Viga! O Heitor, quantos anos você tá fazendo? Quatro anos! Quatro anos! Ó, três anos! É isso mesmo! Vamos mesmo! Vamos mesmo! Pode comer! Tá gostoso? Ai, que lindo! Quer ver pra amar agora aquele ali? Vamos cá! Só a gente entende! Espera, não derruba! Vai lá pra você ver! Pega a balinha, ó! Vem aqui, ó! E acerta ele e derruba! Ai, quero ver acertar a balinha! Eeeeeee! De novo! Viu? Você viu como é que é? Você gostou, Heitor? Você gostou? Gostou! Fala obrigada! Fala obrigado! Que? Pra comer! Quase errou! Vitor, fala obrigado! Eu vou passar a benção e eu vou chamar o gordo! Vê, Vitor, você gostou? Gostou? Vou chamar o gordo então! Fala obrigada! Tchau, Vitor! Vamos tirar a benção da pedrinha lá! Vamos lá! Vamos pedir, come! Quem tiver medo do gordo? Vamos! Vamos! Olha o gordo! Olha o gordo! Olha o gordo! Mais uma cobertura aí, um monte de pequenas usadas! Vai fazer alegria pra quem eu sabe! Olha, esse aqui é o meu coberto, tá? Olha, esse aqui é o meu coberto, tá? Tchau, gente! Fica com Deus, viu? Tchau! Tchau! Se você assistiu até aqui, Compartilhe esse vídeo com seus amigos Pra que mais projetos como esse possam acontecer Pra que a gente ganhe força dentro da internet E faça realmente a diferença! Tamo junto! Fanfarrão aventureiro na área! Fui! Tchau! 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 Tchau!